Boa noite pra você ligado em todo o Brasil, voltamos e pra ficar daqui a pouquinho bola rolando Vasco e Fluminense Mais um clássico na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Times prontos, escalados, daqui a pouco todas as informações eu tenho aqui Autoriza Rodolfo Toschi Já vem pro ataque o Fluminense, Igor Julião levantou a cabeça, cruzou na área Wellington Paulista toca sobre o travessão Tiro de meta chega pela primeira vez Atenção, Egídio bateu, a sobra é do Wellington GOOOOOOOL Tricolou É pro Michel Araújo pra bater com a canhota Passa a direita do gol, que defesa do Fernando Miguel Tava no pé esquerdo, o pé bom do Uruguaio O goleiro Marcos Felipe, a sobra Léo Gil, bateu com o desvio É esse, canteio de novo do outro lado, agora pro Vasco Direto pro gol, Marcos Felipe soltou, voltou pro Neto Pico Zero cronômetro, saída do Vasco Bola rolando em São João Talis Magno, no pico da grande área, cabe o chute, Talis bateu, na trave Tá viva na área, Carlinhos tentou dividir O argentino com o pé direito, levantou, primeira trave, toca de cabeça Léo Matos pra fora Ele ganhou no alto, não conseguiu tocar, encheu por isso soca o chão Comentou pra você, Iago cruzou na grande área, passou pelo Marcos Paulo Atenção, a sobra no gol, caiu, em cima, matou o Fernando Miguel Milagre Deu um toque de mão no ataque do Fluminense Esquenta aqui dentro e fora do campo, Léo Gil bateu pro gol Atenção, Cano Gol do Vasco Cano Salvador Atenção